Olá pessoal, dia 11 de março vai ter uma mega live Mega live mesmo Luísa, porque vai ter um lançamento duplo E a entrega do prêmio da nossa promoção Menina de Rodeio para o Ganhador ou Ganhadora E também terá o lançamento da música Dom Albino, cantada pelo nosso parceiro Alando Santos Com as participações de Edson Dutra, Gildinho e Dionísio Costa Um grande presente de aniversário para o nosso grande mestre Albino Parabéns Albino Manique E adivinha só, lançamento da nossa primeira música em espanhol, que tal hein? Tica de Rodeio, tá podendo hein parceira? E as promoções não param Isso mesmo Aninha, chegou a vez de homenagear as nossas mães Você deverá gravar um vídeo com seu celular na horizontal, cantando para sua mãe Como é mesmo Luísa e Alain? Eu sou a Luísa Marcelin, de Rio Par do Rio Grande do Sul E quero fazer parte da promoção Ser Mãe do grupo Os Gauchinhos Cantando para minha mãe Para minha também Luísa Eu sou o Alando Santos da cidade de Cachoeira do Sul e também quero fazer parte da promoção Ser Mãe do grupo Os Gauchinhos Cantando para minha mãe Agradeço a Deus por você, mamãe Sei que muitas crianças não têm Viu só como é fácil? E Gurizada, o vídeo com maior visualizações vai ganhar uma hospedagem aqui Aqui? Não deu uma aventura? Ah, eu também quero Peraí, que dessa eu não sabia, eu também quero Eu também quero, Alain Bom, mas além dessa hospedagem, o vencedor vai ganhar uma cesta cheia de regalos dos gauchinhos Tem caneca musical, tem perfume dos gauchinhos, o laço perfumado Tem cartão musical, tem camiseta dos gauchinhos e muito mais E tem mais, um jantar com show exclusivo dos gauchinhos Vamos valorizar a nossa família Família, o bem maior que temos Eu sou a tica de odeio, de bombacha, de chique Que tu é sobre-nos, a luta da lente Quando eu ouço largo, me chamam de quera A maneira boa em cada arma, de laço, é a minha paixão Eu acredito que nasci na escola de um cabalho E já me rodeou em meu coração Oh, oh, oh Oh, 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 oh